Hello galerinha, eu sou a Ray e eu sou a Maria Elissa e esse é o de livro em livro E aí galera, olha com quem eu tô Vocês lembram que a gente gravou um vídeo junto de compulsões do crematório e finalmente Agora a gente literalmente está no mesmo lugar Então gente, essa é a Maria Elissa do canal Xícara Quente Eu vou deixar os links todos aqui embaixo Ela tá aqui no Rio pra Bienal, a gente aproveitou pra gravar esse vídeo super especial Porque não podia faltar, vocês sabem que eu e Maria a gente assim ó Então a gente veio fazer um challenge Como é que é isso no mesmo? Desafio Olha a pessoa Desafio do sussurro? Como é que é? É um super challenge Eu acho que deve ser desafio do sussurro Basicamente é muito simples assim Eu vou colocar fone e ela vai colocar um fone cada uma uma vez Aí a gente vai colocar uma música muito alta E vamos falar títulos de livros E a outra vai tentar descobrir qual é o título e qual música tocando no super álbum Entendeu? Eu acho que vai ser divertido De leve Se vocês ouvirem gente rindo aqui é porque tem uma platéria Entendeu? Vou deixar todos os links de todo mundo aqui embaixo pra vocês seguirem Porque vão ter vários vídeos E aí eu vou fazer uma playlist depois com todos os vídeos Pra todo mundo assistir tudo e não perder nenhum vídeo Ok? Vamos começar? Vamos lá Ele começou sozinho Eu nem dei play, você vê como é obediente o celular né? Acho que eu não vou bater a Taylor Street não Aqui tem mais pausa Vou botar um pior amor Que aí é fato que eu não vou A Taylor pode enviar também um boletinho né? Um shade Ah, senti um shade, ó Usou minha nude Ó, eu amo a Taylor Deixa ela faltar um gato dela Vou começar com um livro bem fácil tá? Que? Não tá ouvindo, ótimo Extraordinário 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 Expedicionário Extraordinário 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 Vou botar música pop então Caralho, tá ouvindo Crave a marca Crave a marca É esse o nome do livro mesmo? Crave a marca Crave a marca Crave a marca Vamar Crave a marca A garota Crave a marca Crave a marca Crave a marca Cravida do mar Crave 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 grave 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 a marca não, ela queria na Bienal antes a marca a ba a ba a ba a ba marca grave grave ave grave 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 ai já perdi desiste grave grave vou te dar tá o livro que eu não consegui comprar na Bienal tocou na minha filha ainda sua sem coração eu sabia que você, eu imaginei que você fosse acertar porque a gente falou desse livro ontem quase que o dia inteiro o ceifador o ceifador o ceifador meu ela é muito boa o menino do pijama listrado o menino do pijama listrado pijama pijama o menino do um pijama o menino do um pijama tá pegando geno pijama não tem Tipo, quantos livros tem com pijama? É, não tem... Reduz um pouco E vamos na teca que é This time tomorrow A melodia feroz Você começa com um A A melodia feroz A postiça A melodia feroz A melodia A melada Melodia A melodia feroz 3 é 1 Acho que já sei O iluminado Oito pedaços Nossa Ela fala com uma cerveja, tipo, o pedaço, oito pedaços De queijo Ela não cumpriu falar desse livro, mas é oito pedaços, gente Com certeza O iluminado O oitavo O iluminado O iluminado Oito O iluminado O Iluminado Os pedaços O empregado O empregado Iluminado 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 Oito pedaços Oito pedaços Você falou com uma certeza Toda a pessoa luta que eu quase troquei, realmente, o nome para oito pedaços E você falou Não Quanto? Quatro Três Três a dois Maluco Contos peculiares Contos peculiares Contos peculiares Arrasou Burnt Eu tô chorando de rir Ele tá borrando tudo, porque eu tô aqui, tipo, oito pedaços Sétimo Sétimo Sete Sétimo 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 Ah, não tem nenhuma palavra Ah, então eu vou botar um difícil, já que ela é boa nisso Né? O morro dos ventos Weave up O morro dos ventos Já sei O morro dos ventos Weave up Uh, não acredito Caraca Eu acho que talvez você tenha uma boa dicção É Tem isso também Tu não tem daí Querida, vamos trabalhar essa dicção aí, querida Mas tu é cantor, eu falo que tu tem É É que eu sou Eu não sei Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo da Maria aqui no canal pela primeira vez E que tem outras oportunidades pra gente se ver mais, né, cara? Foi muito bom Foi muito legal, a gente se divertiu muito na Bienal, espero que vocês tenham gostado do vlog também Como eu disse, todos os links estão aqui embaixo, tá todo mundo aqui embaixo, então eu espero que vocês gostem e se inscrevam no canal de todo mundo Tem alguém? Tem alguém? Tem pessoas Até a próxima Hello, galerinha Eu sou a Ray Eu sou a Maria Alice E esse é o de... Quase que eu falei de xícara quente Esse xícara quente E aí